oi 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 sabe que se foda se tivesse um reality show da sua família nossa ou um desenho igual igual teve por os jackson five teve mas é sério mesmo eu falo do reality porque mano que são muito engraçado rola deve rolar muita coisa e lá na gringa tem o que up the kardashians que é sobre a família kardashian né se tivesse aqui sobre a sua família nossa ia ser um arregaço mas você tem vontade de além de cantar você ser um cara mais que nem você já atuou queria que você falasse disse já disso também você quer ver você viu eu vi dom a fiquei mal triste mano você toma um tapa de quem não é você que toma um tapa a do morda lá do aí já falei caralho quer ver que eu tô moscano que é mó mó feio né falar com uma convicção você toma um tapa tapa mano você tem vontade também de participar de mais atuações de séries sei lá mas o de ser um apresentador você tem para tem vontade de fazer outras coisas além da música mano eu tenho muita vontade de ser ator também ator é um bagulho que eu briso e mano eu consigo chorar muito fácil também sério você é dramático será dramático você era moleque tá vendo aí mas como é que foi esse convite para você fazer foi dom né como é que foi o convite você teve fazer teste também tudo certinho mano foi tipo assim não 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 foi só porque eu sou MC tá ligado que eu tive que passar na frente de todo mundo eu tive que passar por testes de geral também mano eu acho que umas duas mil pessoas para fazer esse é difícil nossa bagulho tem que acertar muito nós fica para trás e por que você se destacou que deu certo sei lá que o pai atua bem né tá vendo mas que você tem que fazer no teste não tive que fazer uma parte do tipo de bagulho tomar uns tapa tipo sem ser tomar uns tapa mesmo de verdade não vai cuspir água aí não mas tipo cena de briga cena pá cena tipo de briga ele meio que fingir a bateta ele já aí eu meio que me jogava no chão e pá porque ele foi criar dramático né né moleque mas moleque né mano e chorava uma coisa e quando eu vi que que você fez mano então e quando eu vi eu fui cara lá mas o moleque puxando o bonde disso porque a gente sempre fala que não pode pá que a gente queria ver muito mano os trap o rapper os MC fazendo série fazendo cinema fazendo esses barulho tá ligado porque lá na gringa você se inspira nos caras da gringa lá na gringa isso é muito comum tá ligado que o meu do Ludacris Snoop Dogg quem mais atuou já não quase quase muito ontem eu tava assistindo o filme do o seu Jorge que é o Marighella é bom mano eu toda vez mano eu coloco um filme da só né eu tive que parar eu tava no primeira meia hora mas é bom para caramba Wagner Moura diretor então eu queria ver esse filme queria ver esse filme esse filme parece tá tá do caralho tá ligado eu é tá no cinema né não sei acho que tá eu assisto antes porque eu tenho uns treme acho que em casa que que você tem na sua casa é um negócio lá que dá para ver antes um tal de gato net não sei não falei nada você tem essas porra tem ou não viado olha que safado tem eu não mano nossa descobrimos toda a verdade ele tem gato net tem ou não gato net e você essa sua participação se foi só uma cena você ficou mano eu apareci acho que em em cinco quatro episódios foi não rolou outros convite de outras fitas para você atuar mano tá tá aparecendo agora tá ligado mas tipo bagulho eu tenho muita vontade de atuar de novo mas você vai mano se chama para uma novela na Globo uma tipo uma malhação da vida acho que eu vou você fazer o Pedro que tá na na escola você não tem nome de Pedro não você tem nome de onde doente tem nome de Cleiton ó Cleitinho do Borogodó Cleiton é bom Cleiton é bom cara o Cleitinho aí cheguei meu parceiro é que nome com Caio acho que combinar mais com você não cai que Cauê com uma caveira caveirinha